Tá afim de ver o mundo de um jeito diferente? Com certeza em hostels você vai vivenciar uma experiência incrível, como por exemplo Conhecer pessoas de diversos lugares do mundo e se conectar com viajantes que falam uma outra língua Podendo também te trazer uma imersão cultural dentro do seu próprio país Noites épicas que você vai curtir muito, com várias festas diferentes e todos os dias Conhecer novos lugares Com toda certeza o lugar que você vai visitar tem ótimas paisagens e lugares turísticos conhecidos no mundo todo Amores que você pode fazer e eles vão passar rápido, mas que você pode lembrar pro resto da sua vida Então muito provavelmente em hostels você pode viver um romance, já parou pra pensar nisso? Diversos pôr dos sóis incríveis que você pode ver, deslumbrar e agradecer por essa vida incrível que a gente tem Autonomia e liberdade Viajar sozinho com certeza é uma coisa que você conquista E depois que você viaja sozinho uma vez você se torna muito mais independente Feliz, ali você tem autonomia pra fazer o que você quiser E se você nunca ficou em hostel e nunca teve uma experiência sozinho Cara, para de esperar que vai ser a melhor experiência da sua vida E eu super indico o Elmish Hostels Que é um ótimo lugar no Rio de Janeiro apenas a 40 segundos da praia E ótimo, perfeito pra você ter a sua primeira experiência Tô aqui te esperando, hein?